É... BRKK, vamo ver Matei mais um? Peraí Deixa eu ouvir isso aqui pelo Google Porque clipe da roxinha não Não fica muito agradável Matei mais um? Ele falou o que? Flash? Ele falou? Até que é bom Você é feio O BK ainda troca tiro em 16 por 10 Admiro isso Admiro isso Vambora Admiro isso Acabou o clipe Ou só travou mesmo? Uh, uh, uh Amassa, menor Entendi Não tenta contra a Turquia Mas é uma família Filhaos Filhaos